Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre uma companhia aérea neozelandesa, lá da Nova Zelândia, que vai passar a pesar os passageiros na hora de embarcar no avião. O objetivo, segundo eles, não é impedir ninguém de viajar, não importa o seu peso, você vai viajar do mesmo jeito, é só terem uma noção de quanto que tem de peso no avião. E eu não vejo nada de errado nisso. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por o Império da Picanha contra-ataca, Leviatã Faminto e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia é essa, olha só, a companhia aérea lá da Nova Zelândia, ela faz os voos de Aculand, que é a capital da Nova Zelândia, até o aeroporto JFK lá em Nova York, e é considerado o voo aéreo mais longo do mundo, sem escala, vai direto de Aculand até Nova York, e ela decidiu fazer até o dia 2 de julho de 2003 um experimento. Os passageiros que participarem desses voos internacionais, eles vão ser pesados, né? E o objetivo, segundo eles, é que não apenas o passageiro, né? As bagagens já são pesadas, você sabe, né? Bagagens de mão nem sempre, mas as bagagens que você despacha são todas pesadas, agora eles querem também pesar as bagagens de mão e também os próprios passageiros. A ideia, os passageiros vão subir numa balança digital quando fizerem o check-in para o voo, e colocarão suas bagagens em outra balança separada. Como o peso é uma informação pessoal, a companhia tomará cuidado, os dados são anônimos, e subir na balança a informação é enviada direto para a pesquisa, sem aparecer em nenhuma tela. Ou seja, nem você vai ver ali o seu peso, nem ninguém que estiver na fila de check-in vai ver o seu peso, e nem a atendente que está ali no balcão vai ver o seu peso, né? Mas é lógico, né? A gordosfera, né? O conjunto de pessoas gordas que falam na internet, falar de gordosfera ficou feio, né? A gordosfera, todo gordo já é meio esférico no final das contas, mas enfim, eu faço parte da gordosfera, então eu posso falar, eu tenho lugar de fala nisso daí, né? Eu não tenho nada contra isso daqui não, mas tem o pessoal reclamando aqui, a Thaís Carla fez um vídeo reclamando que não sei o que lá, será que vai ter balança para todos os corpos? Você já está preocupado de quebrar a balança, é isso? Né? Calma, né? A gente vai ver que o pessoal sim, eles pensaram nisso, tem balança para todos os corpos, até qualquer corpo mesmo que você pensar. E também ninguém vai ser impedido de embarcar, e também outra preocupação dela, que é muito sensível, as pessoas têm vergonha de se pesarem, não sei o que lá, mas ninguém vai ver o valor do seu peso, ninguém vai ficar sabendo, você vai subir na balança, e vai ser registrado lá no sistema, quer ver? Olha só, aqui está a imagem da balança, que é assim, ó, dá para ver que é uma balança que deve suportar um peso bastante razoável, né? Então não tem problema, a Thaís Carla pode ficar tranquila, pode viajar para Nova Zelândia sem problema, e repara que não tem nenhuma marca que não dá nenhuma indicação do peso, e também não aparece para a operadora ali, né? A pessoa que fica ali na cabine fazendo o check-in, ela vai pedir para você subir na balança, você vai subir na balança, e pronto, o dado vai para o sistema direto, não aparece nada para ela, e pronto, vida que segue, né? Então a ideia foi justamente fazer assim, para evitar constrangimento, ou evitar a divulgação de dados pessoais e coisa e tal, mas aquele negócio, eu não vejo nada de errado nisso daqui, eu acho, eu iria além, eu acho mesmo que passagem deveria ser pelo peso da pessoa, não, quanto é que é a passagem daqui para tanto? É tantos reais por quilo, e pronto, né? E aí você é mais pesado, você paga mais, eu acho que é perfeitamente justo isso, e eu falo isso muito tranquilo, sabendo que eu sou pesado para caramba, eu pagaria mais caro nesse caso, mas por que eu acho que isso é melhor? Porque no final das contas, lembra, o dinheiro, o valor, o custo das coisas, é o indicador na nossa mente social, na nossa rede neural social, que é a economia, né? Justamente para indicar escassez e abundância. Então quanto mais preciso for o preço, melhor, quanto mais exato ele for, melhor. E vocês sabem que evidentemente, grande parte do custo do avião é o combustível, né? O combustível é muito caro, e o combustível é diretamente proporcional ao peso do avião. Então hoje eles fazem uma média de valor de peso para as pessoas, pesam as bagagens e fazem uma média para o que vai na cabine. Mas se eles pudessem pesar a cabine, eles conseguiriam fazer preços muito mais ajustados cobrando por quilo, ou talvez um valor fixo mais um tanto por quilo que você pese. Eles conseguiriam fazer preços muito mais ajustados ao real custo, né? Ao real forma de funcionar. Isso no final das contas acaba sendo melhor para todo mundo. Não tem erro, não. Não tem esse negócio de reclamar, ah, mas eu sou gordo, vou pagar. Mas não, você está consumindo mais, né? No final das contas, o que acontece no avião é que as pessoas, hoje as pessoas magras, elas pagam mais caro do que precisavam na passagem para compensar a galera mais gordinha. Então, ou mais pesada, na verdade, né? Porque também aquele negócio, se a pessoa for pequenininha e baixinha e coisa e tal, é leve, né? O cara altão, mesmo que seja magro, o cara alto é mais pesado. O que importa é o peso. Então, no final das contas, isso já é uma injustiça hoje. Você cobrar um valor fixo mais um valor pelo peso seria uma forma muito mais justa de cobrar. E no final das contas, isso acabaria beneficiando toda a economia. Por quê? Porque você teria uma locação de recursos mais adequada, mais bem representada, né? Enfim, eu não tenho problema nenhum com isso daqui. Mas lembra, eles não estão falando disso, tá? Eles não vão cobrar mais por quanto você pesa, não. Bom, a experiência que eles estão fazendo lá na Nova Zelândia é apenas para pesquisar quanto que as pessoas pesam e coisa e tal, fazer a distribuição de carga no avião e coisa e tal. Nada além disso, né? Eu que acho que deveriam cobrar mesmo. Acho que seria justo cobrar. Por quê? Porque pessoas mais pesadas custam mais caro no voo, né? Então, não tem jeito, não tem alternativa. Enfim, é isso daí. Pode ter certeza que o pessoal identitário vai chorar pra caramba, mas não tem motivo pra chorar, não. Então, pesar perfeitamente normal, sem nenhuma quebra de confidencialidade, de dados pessoais e nada disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.